Seu Come 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 Eu sou ele em cala moro Boimar o rupo e coma Seu Dama Teresa Rabatinho Juntos no Peter Onde foram Boimar o teu copito Mano Teresa Lulani Mano Teresa Lulani Mano Teresa Lulani Mano Tu Que Murimaa Lulubau Na Yara Wiri Dia Méquipe Eu vou olhar o ir ali a piti A nuke mani no beii, ni dita o ira Manu ke mani no beii, ni dita o ira Ni dita o ira, oa hiero na uba Ni dita o ira, oa hiero na uba Mano perezo lulali Kino pere o ira 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 Uyero naikole piti orira Kondra korakawe Uyero naikole piti orira Kondra korakawe A nuke mani no beii, ni dita o ira Manu ke mani no beii, ni dita o ira Ni dita o ira, oa hiero na uba Ni dita o ira, oa hiero na uba Mano perezo lulali Kino pere o ira 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 Senhor, aquele abraço Alvesse varandrima Niha varandrima Comer Minha filha Nilsa Você ramadane Comer E também não esquecer Senhor, puto bacharelo Aquele abraço Diz tudo na casa Onde for o boi, mas eu compre-te E com E com E com E com E com E com E e e e E ja Vive la vida Vai na cabalho Quando a terraço nunca nem E não posso ir Quando a terraço nunca nem Quino Puello Iara, Mano Terezo Rulani